Iniciei a gravação de mais um vídeo para o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva. Está aqui feito mais um vídeo de armadilha de sobrevivência. Se você quiser aprender a fazer essa armadilha passo a passo, acione o meu canal no Youtube Natureza em Foco Sobrevivência na Selva. Está aqui a armada, agora vamos fazer aqui a simulação de desarme. Vou postar o vídeo completo no canal. Até lá!